Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Bom gente, o vídeo de hoje é o João Vitor. Ele não tá se sentindo bem, gente. Ele tá doente. E ai? É, a barriga dele tá doendo, gente. Ele tá com dor na barriguinha. Ele não pôde ir para a escola, né, por conta disso, gente. Eu não mandei ele para a escola hoje. E ignorem meu pé ali. Não me faz rir não, mãe. Porque aí eu vou rir e não consigo, porque minha barriga tá doendo. Tá bom, João Vitor. E ai, bom gente, as irmãs dele, Sofia e Maria Vitória foram para a escola. E ai, né, ele ficou aqui comigo. Eu vou cuidar dele aqui para poder, né, para melhorar essa barriguinha. Bom gente, hoje tá frio. Até que, tipo, eu coloquei até essa cobertinha nele. Mas ele, gente, tá com roupa. Olha só esse menino. Tá pelado. Não, mãe, não tô. Eu tô de roupa. Mas é de dizer, João Vitor. Ele tá com, só com essa camiseta de bermuda e ainda sem meia, gente. Olha só, até eu tô de meia, João Vitor. Eu não tô sentindo tanto frio assim. Pois é, né. Tá coberto aí até o talo. É, não. Você que tá me cobrindo. Aí, gente, daqui a pouco eu também vou dar um banho nele, né. Porque como tá nesse tempinho assim, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como que tá o tempo lá fora. Aí é bom tomar banho cedo mesmo. Bom, gente, então é isso. Eu vou lá pra cozinha, tá bom, filho? Porque ele ainda não almoçou, tá bom? A gente tem que fazer a comida dele. Eu vou fazer uma coisa bem levinha pra você comer. Eu tô com fome. Mas você não tá com dor de barriga, João Vitor? É, mas eu tô com fome. Tá bom, fica aí quietinho. Uhum. Ai. Calma, barriguinha. E o que eu fiz pra você, pra você doer desse jeito? Sempre como as coisas mais gostosas. Hum, ai. Gente, então, o tempo tá assim hoje, ó. Ele tá adublado. Não tem sol. E tipo, tá assim desde de manhãzinha, entendeu? Não deu nenhuma brechinha de sol hoje. Tá, ficou assim. E eu acho que vai assim, né, o resto do dia. E eu amo o tempinho assim, gente. Hum, é muito bom. Vamos fechar aqui. Caraca, eu dei uma trombada aqui. Bom, gente, então. Tô aqui na cozinha, né, que eu vou ver o que que eu vou preparar pro João Vitor. Tem que ser uma coisa leve, gente. Porque a dor da barriga, assim, eu acho que ele não vai conseguir comer muito. E provavelmente também ele tá com dor de barriga porque ele come muito, né, gente? Vocês conhecem o João Vitor, né, como ele é, que ele gosta de comer uma coisa atrás da outra, né? Já andou comendo coisa escondida, né? Tipo, tem vídeo no canal dele da Maravilha, gente. E os dois. Comendo coisa escondida de madrugada. Com muita certeza. Então eu vou fazer uma coisa bem levinha. E eu já até sei o que é, gente. Vou pegar aqui, gente, ó. Essas sopas de letrinhas que eu nunca fiz pra eles, tá bom? Vai ser a primeira vez, assim. Então, bom, pois é, né? Eu espero que ele goste, né, gente, dessas sopas de letrinhas aqui. Eu já comi, gente. Eu não gostei. Mas eu acho que ele vai gostar, sim, né? Então vamos lá. E ela é colorida, gente. Então eu achei bem legal isso. Um monte de letrinha. É um macarrão, tá bom, gente? Em formato de letra. É só você colocar na água e colocar... É colocar água na panela e colocar isso aqui. Deixa cozinhar e pronto. Bom, gente. Eu já peguei, então, até água aqui, né? Pra poder fazer essa sopa, né, gente? E ela também vem com algumas coisinhas, tipo... Dentro de, tipo, carne, batata, cenoura, uns temperos. É um negocinho. Tá fazendo essa panela aqui, tá bom, gente? Eu acho que vai dar certinho. Então eu vou ligar aqui o fogo. Vou colocar a água. Deixa eu colocar aqui, gente. Eu acho aqui... Deixa eu ver. Pera aí. Eu acho que assim tá bom. Posso colocar também muita água, não, né, gente? Senão vai ficar água demais no negócio. Gente, olha. Ela tem um monte de letras coloridas. Mas é macarrão? Deixa eu jogar aqui, então, gente. Olha quantas letras aqui. Hum, tá pra gente cair, né? Ai, meu filho, sai. Foi tudo? Não, ainda tem. Pronto, gente. Foi tudo, então, aqui. Deixa eu mexer. Porque é um garfinho por enquanto, né, gente? Eita. Eu vou aqui do outro lado. Pronto. Olha só, gente. De quantas letrinhas. Isso, tipo, eu acho que vai até motivar mais o João Vitor a comer. Sabe? Que tem um monte de letra e ele nunca viu uma supinha assim, entendeu? Então, acho que ele vai gostar, hein, gente? Eu vou mexendo aqui, né, um pouquinho. Ó, gente. Tem batata aqui. Tem carne, ó. Tem um negocinho verde também. Tem um monte de coisa aqui. Tem cenoura também aqui misturada, entendeu? Gente, eu sei que eu sumi, né? Tem um tempo. Mas é porque, gente, não deu pra postar vídeo. Eu tava tendo prova. E também, gente, um bicho ficou meu pé. Pois é. Mas não se preocupem, tá bom? Que agora já tá tudo bem. Tudo certo. Acho que foi só um... Foi um inseto, tá bom? Acho que foi um mosquito. Não sei. Mas aí ficou inchado. Mas agora já tá tudo certo. Tomei remédio. Que eu fui médico. E ele receitou um remédio. E agora eu já tô melhor. E agora vamos esperar, gente, isso aqui ficar pronto. Enquanto isso, eu vou lá no João Vitor. Depois, gente, eu vou dar um remédio pra ele, né? Deixa eu estar aqui cozinhando, então. E aí, filho, como que tá? Ui! Ai, João Vitor. Passar, tá bom, meu filhotinho? Uhum. Mas vai dar um banho em você. Ah, não, mãe. Banho não? Banho sim. Não gosto de tomar banho. Eu sei, João Vitor, mas tem que tomar ainda mais cedo. Porque, tipo, hoje tá... É... O tempo tá no plato. Não tem nem sol. Tomar um banho, colocar uma roupinha mais quentinha. Porque essa aqui, ó... Tá só te cobrindo pela metade. Ah! Vou pegar sua roupinha pra te dar um banho enquanto seu almoço vai ficando pronto. Bom, gente, eu peguei aqui algumas coisas, tá? Eu peguei a escova do João Vitor, né? Que eu vou usar pra prender o cabelo dele. Ah, e como ele é calorento, gente, e ele já tá com coberta ali, eu vou colocar nele esse macacão aqui, tá bom? Ele não cobre as pernas dele toda. Só que... Não tem problema, porque o João Vitor não sente tanto frio assim, tá bom? Gente, ele sente bastante calor. Ele soa demais quando tá dormindo, entendeu? Então, é... Desse jeito. E... É... Eu peguei essa toalha aqui também pra... Depois, quando eu vou dar comida pra ele, que eu vou dar comida pra ele aqui na cama, gente. Se ele não conseguir descer, depois, se ele, quando for levantar a barriguinha, ficar doendo, eu dou aqui na cama. Se ele conseguir ir até na cozinha, tá bom. E aí, também eu vou levar ele de colo, né, gente? Então, dá pra ele comer na cozinha. E aqui tá a toalha dele. Ah, e amei aqui de cachorrinho. Pronto, filho, eu vou tirar sua roupinha aqui de uma vez, e aí eu vou te levar enroladinho na toalha lá pro banheiro. Tá ok. O meu filhotinho é comer demais de João Vitor, isso que dá. A gente tem que maneirar também, né? Pode sair comendo tudo pela frente, senão eu vou ficar passando mal depois. Mas eu gosto. Sei, mas aí depois, ó. Ai, ai, ai. Ai. E depois fica sentindo dor, filho, não pode. Pera aí, tá difícil aqui. Vamos te levantar devagarinho. Ai, mãe, cuidado. Calminha. Pronto. Prontinho, vem, mamãe, vem. Vamos lá, toma um banho. Ai, ai, ai. Calminha, calminha, calminha. Acende aqui, né, filho? Aqui a porta. Mãe, a água tá bem quentinha. Tá bem quentinha, eu prometo. Pronto, João Vitor. Ó, a água tá uma beleza, ó. Hum, que delícia. Hum, tem com o pato molhado. Tremendo de um vidro. Tô frio agora. Ai, pronto, senta aí. Pera aí que mamãe vai subir aí também. Gente, eu molhei minha meia tudo. Subi aqui pra colocar roupinha nele, né? Que coisinha fofa, ele tá todo embrulhadinho. Mãe. O que é, filho? Meu beijinho ainda tá doendo. Eu tô com fome. Calma, eu vou te dar papai. Já, já, filho. Mas seu papai ainda tá acabando de ficar pronto. Eu vou te secar e vou colocar sua roupa, né? Tá, porque além de estar com dor de barriga e com fome, eu ainda tô com frio. Cadê, meu bebê? Hum, vou ter sua roupinha. Olha, João Vitor, cadê seu pé? Tá por aí. Pronto. Pronto, gente. Tô colocando aqui agora a meia nele. Coloquei o macacão. Agora tá mais quentinho, filho? Hum, frio. Passou, hein, Cora? Que bom. Pentei o seu cabelinho. Fiquei assim. O franjinho. Fica bem fofinho. Fofinho não. Fofinho sim. Pronto, gente. João Vitor já tá arrumadinho aqui. E agora, filho, você fica aqui, tá bom? A mamãe vai lá ver se seu papai já tá pronto. Eu vou levar também sua roupa suja, que ainda tá ali em cima. Eu vou lá ver se sua comida tá pronta. Aí eu vou arrumar e deixar esfriando. Eu vou te dar remédio antes de comer. Se eu te der depois, você pode vomitar a comida toda. Não quero remédio, mãe. Não quero, não quero, não quero. Mas tem que tomar pra melhorar sua barriga, filho. Se eu tivesse chá aqui, o outro eu te dava, só que acabou. Não, mãe. Não quero, não precisa. Eu vou melhorar. Mas tem que tomar o remédio. Não. Remédio é ruim, mãe. Não tem pena de mim. João Vitor. Remédio é ruim também. Eu não gosto também quando eu tô doente, que eu tenho que tomar. Mas todo mundo tem que tomar. Mamãe, quando machucou o pé, tem que ficar tomando remédio pra melhorar. Não quer melhorar? Melhor você tomar remédio do que ficar sentindo dor. Então eu vou levar essas coisas pra lá. Fica aí comportadinha. Então, gente, aqui a sopinha, ó, já tá pronta, porque fica pronta até bem rápido mesmo. Tá com caldinha aqui e tudo. Desligar aqui o fogo. Aí eu tenho que deixar ela esfriando, né, gente? Eu vou pegar um negócio pra colocar ela, né? Então, gente, eu ia colocar a sopa aqui dentro desse pote. Só que ele tá com queijo e presunto. Então eu vou ter que tirar esse queijo e presunto daqui pra me colocar aqui a sopa, né, gente? Porque esse aqui é um potinho fundo, então dá pra colocar aqui sem ter perigo de entornar. Vou deixar esses aqui num prato por enquanto. Pronto, gente, o negócio é maior que o prato, mas problema não. Vou dar uma lavadinha aqui, né, porque tá com queijo e presunto. Vou colocar aqui o detergente. Vou colocar aqui a sopinha. Olha, gente, tá com uma cara ótima, hein? É, minha, minha. Gente, formou um eu aqui. Deixa eu pegar aqui. Não vou colocar tudo, não, gente, que eu não sei se ele vai aguentar comer, entendeu? Então, se ele quiser mais, né, aí eu coloco. Aqui mais caldinho. Pronto, gente, eu acho que assim tá bom, né? Ainda sobrou aqui ainda. Então eu vou deixar por enquanto aqui esfriando. Então, gente, eu vou dar pra ele esse remédio aqui, tá bom? Umas 15 gotinhas mesmo. Vou dar agora, gente, porque eu tô com medo de dar depois que ele almoçar, né, e ele vomitar. Até que, tipo, esse remédio aqui é docinho, mas não sei, né? Então eu vou pegar uma colher e vou dar lá pra ele. Bom, Vitor! Ah, não, não. Para com isso, mãe. Não quero tomar remédio. Tem que tomar, João Vitor, se você quiser melhorar, ué. Eu não quero melhorar. Não, quero sim. Não quero tomar remédio. João Vitor, sua barriguinha é melhorar, filho. Mãe. Vem cá, levanta, tenta bonitinho pra tomar o remédio, que é docinho. Não é nada, isso é enganação. Fala que é docinho, mas quando vai tomar, é mais azia do que limão. Não sei de onde você tirou isso. Docinho, sim. Então toma. Não, João Vitor, doceou que eu tô doente, e você? Se você tá falando que é tão docinho, deve gostar. É, mas aí não é questão, entendeu? Você vai tomar esse remédio sim, João Vitor. Você vai tomar, que é pro seu bem, entendeu? Vou colocar aqui. Eu não vou tomar. Um, dois, três, quatro, cinco. Não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou. Não vou, não vou, não vou. Não vou, não vou, não vou, não vou, não vou. Zum. Não vou, não vou, não vou. Goliu. Bom, Vitor, para de graça. Se eu vomitar, vou ter que te dar de novo. Que negócio. Nada, para com isso. Tocinho. Pronto, eu garanto que já, já vai tá melhor. Eu amo de uma coisa fofa de mãe. Agora vamos almoçar. Que bom, uma notícia boa. Lá que eu vou te levar até lá na cozinha. Bom, tu senta aqui com cuidado. Ai, o que tem pra arrangar? Mãe fiz, ó, sopa de letrinhas pra você. E aí aqui tem batata, tem cenoura no meio, tem frango. Hum, parece bom. Fiz, mãe, suco? Não, filha, isso aqui é água mesmo que eu peguei pra se você quiser beber. Ah, esqueci de pegar a sua toalhinha, peraí. Pronto. Mãe, eu não sou um bebê. É sim, ainda mais que você tá comendo sopa. Você pode entornar aí na sua roupa que eu acabei de colocar. Hum, tenho quatro anos. Ah, isso é muito aonde? Vamos comer, vamos. Pegar aqui, olha quanta letrinha, filha. Uhum, tem J aí? Hum, deixa eu ver. Acho que tem lá na panela, eu acho que aqui não tem J. Tem um T aqui, ó. Pegar um A aqui de Ashla, né, que é o meu nome. A de mamãe. Não, filho, M é de mamãe. A de Ashla. É o nome da mamãe. É. Então pronto. Caldinho. Gostou? Gostei. Quero água, mãe? Meu barriguinho como tá. Ela não tá doendo tanto. Eu falei que o remédio ia ser bom. Não, filho, eu acho que eu tô vendo um J, hein. Ah, não, 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 era um I, era um I. Hum, mas tem um V de Vitor. Dá. Hum, delícia. Essa é a sua prima, mãe. Que bom, filho. Olha um B. É de quê? É de Breno. Olha um S. S de quê? Esse de Samuel. Titio. É. Olha um E. É de quê? É de Eduardo. Quer água? Hum, hum. Olha um R. R de quê? De Rayane. Tem muito A aqui. Olha um D. D verde. E de quê, mãe? De Dayane. Olha. Todos tem gostinho igual. Ou é diferente? Igual, só que muda cor mesmo. É a cor de macau. Hum, hum. Terminar aqui, então, de almoçar. Quer caldinha? Hum, hum. Caldinha tem um gosto bom de carne com batata. Hum, hum. Pronto, gente, João. E tu comeu tudo. Olha só. Ele gostou bastante da sopinha, né, filho? Hum, hum. Tá de barriguinha cheia agora? Hum, hum. Melhorou? Hum, hum. Que bom, né, filho? Mais água? Quero. Tava bom. Hum, hum. Pois é. Hum, hum. Tá melhorando já, né? É. Bom, né, filho? Vamos lá pro quarto, né? Acho que vou deixar você ficar vendo um pouco de desenho aqui no meu celular. Enquanto eu vou lavando essas coisas. Tá bom, mãe, filho. Vou ajudar aqui pra você ver desenho. Dá, me dá. Vê que pica pau. Então, gente, aqui na cozinha já tá tudo arrumadinho. Vou deixar aquele sopinho ali, porque aí quando os meninos chegarem da escola, talvez elas queiram comer, né? Bom, em três e pouco é a hora do lanche do João Vitor. Então, ele ficou vendo um desenho um tempão. Até meio com sono, sabe? E a barriguinha dele já melhorou bastante, assim. Diz que às vezes ainda dá uns incômodos. Não tá como tava aquela hora. Então, eu vou dar, gente, pra ele de lanche. Pera aí. Tem aqui esse chocolate que eu vou dar pra ele. Aí aqui, gente, de biscoito tem cookies aqui pra dar. Ó, esse cookies aqui. Eu vou pegar uns e vou levar lá pra ele também, né? Pra ele tomar de lanchinho. Vou colocar aqui nesse prato. E aqui, gente. Pronto, gente. Não vou levar muito, não, né? Porque eu não sei se ele vai conseguir comer tudo. Então, esse aqui, assim, tá bom. Filho! Filho, por que você tá assim? A barriga começou a doer de novo? Não, mãe, aqui. Eu, hein? Aqui, eu trouxe o seu lanchinho, ó. Tem chocolate com cookies. Hum, eu quero! Eu sei que você quer. Aqui é o biscoitinho e o chocolate. Hum, delícia, eu amo. Cucuito! Ah, um delícia. Agora a minha barriguinha tá de bem. Bom, filha. Afinal, o remédio era ruim e acabou me fazendo bem. Pois é, né, filha? Falei que você ia melhorar. É! Mãe! O quê? Eu também andei peidando. Ué, João, filho. Ando peidando, filho? Foi! Era gases, então, é? Então era, ué. Viu? A minha te fez bem, então. Por que você tá rindo, mas... Engraçado, você fala. Ai, ai. Ai, ai, João Vitor. Termina de tomar seu lanchinho. O negócio aqui tá bom. Bom, gente, então. O João Vitor, ele já tá melhor, né? Foi gases, né, gente? Que ele andou peidando. Bom, gente. Daqui a pouco, os meninos vão chegar da escola. Então, o João Vitor já tomou banho, né? Já tá tudo certinho. Ele vai terminar de tomar o lanchinho. Se esse foi o vídeo, eu espero muito mais que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Se inscreve no canal e se inscreve no canal. Se inscreve no canal e se inscreve no canal. Se inscreve no canal e se inscreve no canal. Um super beijo e tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau. Gente, lavem bem as mãos antes de comer, hein? Pois é.